Música Estava numa situação financeira muito difícil mesmo. A nossa casinha que nós morávamos ali nos fundos, quando chovia, chovia mais lá dentro do que lá fora. Minha mãe morou mais de 5 anos ali, todos apertados, né? E era bem difícil ali para morar todo mundo junto. O que eu mais desejava era ter o nosso cantinho. Em 2012, chega o auge da crise, pois Silvanira e Avelino se aposentam e a baixa renda mensal da família fica comprometida com dívidas. E para piorar, Silvanira adoece. Eu andava aqui dentro de casa, me agarrando. Eu não podia me esticar, eu ficava toda arcada, curvada, né? E parecia que arrebentava tudo assim, a coxa, tudo, as costas. Horrível, sofri muito. Era um problema da artrose que ela tinha bastante. Ela operou, mas depois da cirurgia as coisas continuavam muito ruim ainda, né? Ela ficou 15 dias deitada, travada, sem poder fazer nada. Chorando, desesperada, achando que nunca mais ela ia andar, né? Eu gosto de assistir o programa do missionário. Comecei a ver ali, né? Tantas curas, tantos milagres, né? E eu tinha, sabe, pego o patrocínio. Só que na época ela estava assim, meio dispersa com a contribuição dela. Não estava sendo fiel no patrocínio, sabe? Eu estava juntando. Tudo que vinha, eu juntava. E a situação ficava cada vez pior. Eu preciso ficar em dia com Deus. Eu senti isso no meu coração, né? E aí fui e acertei tudo, sabe? Paguei tudo. Que em dia. E dali em diante, sabe? Foi assim, se ajeitando. Deus dá as condições do casal construir a casa tão sonhada. Não pagamos mão de obra. Foi meu marido que fez essa casa sozinho. Dentro de um ano, Deus abençoou eles. Conseguiram terminar essa casa e conseguiram mudar pra cá. A casa está quitada. Acabou as goteiras. Está tudo bem. Estamos felizes. E a gente continuou sendo fiel. Através da TV, Silvanira vê o anúncio da reunião do missionário em Curitiba no dia 11 de janeiro de 2017. O dia que eu cheguei lá, eu cheguei me arrastando. Eu não conseguia nem andar. Ele sempre chama o povo ali, né? Pra fazer aquela oração. E no momento que ele estava fazendo a oração, a minha esposa foi. Ela começou a caminhar feliz lá e dali pra cá acabou a dor. Mas dor muito forte. Fui em dois médicos. Cada um me encheu de remédio, de venoso e oral. E eu me encharquei de remédio e nada pegava. E agora? Agora. Eu não podia ficar em pé do jeito que eu estou agora. E não podia fazer isso aqui, ó. Não podia dobrar a perna. Agora eu estou fazendo. Não podia dobrar. Graças a Deus. E sair de lá quase que pulando de alegre, sabe? E daí pra cá não doeu mais o joelho. Ela não teve mais dificuldade. O Senhor me curou através do missionário. A dor sumiu. E não voltou nunca mais. Estou ótima. Graças a Deus faço tudo sozinha aqui. Graças a Deus ela voltou a fazer caminhada. A vida financeira hoje está uma benção. Deus tem nos abençoado muito na situação financeira. A geladeira vivia vazia. Hoje minha geladeira é cheia, não falta nada. Que as coisas realmente melhorou. Eu percebi que se a gente não for fiel, a coisa não anda, sabe? Então valeu a pena eu ficar em dia com Deus.